O que foi? Um de vocês tem que fechar o portão aqui, enquanto o outro tranca a porta pelo lado de dentro do submundo. O que? Não! Deve ter algum outro jeito! Não é não, Velma? Alexandre, o Grande, construiu os portões para serem trancados só por ele ou o cachorro Péritas. Como ele é o último descendente do Péritas, o Scooby tem que fechar. Mas a profecia diz que ele precisa do melhor amigo para ajudar. É você, Salsicha. Não tem outro jeito. Eu sou a chave. Eu vou. Ele disse que um dos dois tem que ficar lá dentro. Mas não disse qual dos dois, né? Não! Meu filho, quando a gente era pequeno, você me salvou. Agora é a minha vez. Não! Salsicha! Espera! Não! Salsicha! Desculpe. Você é o melhor amigo que eu podia ter. E sempre vai ser. Desculpe. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que a amizade do Scooby e do Salsicha vai continuar, mesmo que eles não estejam mais juntos.